É um plano ambicioso de alteração de sentidos de trânsito num vasto território, na zona da Foz, que tem como objetivo primordial reduzir a sinistralidade, que naquele território estava a atingir níveis um bocadinho alarmantes, regularizar o estacionamento e encurtar distâncias e encurtar proscursos e também melhorar as acessibilidades pensionais e a acessibilidade do transporte público. Com as mudanças nos sentidos de trânsito, os autocarros também tiveram que se adaptar, portanto, as quatro linhas da STCP que circulam naquele território, todas elas sofreram pequenas alterações. A alteração mais significativa é na linha 202, que deixa de fazer os seus términos e origem no Castelo do Cais, passando a fazê-la no Passeio Alegre, servindo assim melhor um território que estava com pouca cobertura de transporte público acompanhadas de perto, quer pela Polícia Municipal, quer pelos elementos da PSP, para além das nossas próprias fiscalizações e dos elementos das equipas da Divisão Municipal de Trânsito também estão constantemente no terreno.